Demorou, mas mesmo assim eu cheguei Cultura de rua, então minha conta era sua E o que era atrás é nosso perifo Por mais que eu saiba, e eles falam o Amerinha é louco Aplausos Aplausos 1, 1, 1, 1, 1. Nossa bola aí, todo mundo só, porque cê tá ligado, aqui é o melhor do mundo, não me fala, quem queria pegar tá da Andressa, aí cê tá ligado, você que foi no seguro, aí cê sabe mano que a linda é 100k1, então cê tá ligado, vem e vai e me fala, você tá na temporada logo, fora da roda, aí cê tá ligado, você tá na temporada, igual que isso sabe que eu vou nos destacamos, eu quero com o Jaqueline, eu sou sagaz, eu quero com o Jaqueline, eu sou sagaz, eu quero com o Jaqueline, eu sou chifre a mais. É forro, fora da maior, porra. Decorando pra cá, né. Cadê uma pares de quebrada ironica, porra que tava caralho? Ôi Jaqueline! Ô, ó, ó. Alô, cadê o meu callado? Abre da porta, cadê o meu callado azul? Não, já pegou, não. Solta a ra, solta a ra, solta a ra. Solta a ra, não. É a ra, porra! Caralho! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai me morrer quatro anos amanhã. Ó, de novo pra você entender. Jedi é pretão. Ele já deve ser mais de você. Mas já pegou? Não! Ele não pegou, mas eu vou pegar, a palavra é desse jeito lá Duvido, papo reto, eu duvido Só bate punheta no clamarim, pega porra nenhuma Papo tardado, se eu não pegar eu vou cortar meu saco